Todos os dias pela manhã eu faço um pouquinho de yoga, um pouquinho de alongamento e às vezes eu ligo a TV em algum programa de natureza Adoro programas assim que mostram os animais, o fundo do mar, esse tipo de coisa E uma coisa que eu aprendi assistindo esses programas é que os animais selvagens não sobrevivem em cativeiro Muito simplesmente vão ficando tristes, tristes e adoecem e morrem E por isso eles têm que ser o mais rapidamente possível reintegrados à natureza Isso me fez pensar sobre nós mesmos, não é? Eu imagino que cada um de nós tem esse animalzinho selvagem dentro da gente A gente tem uma espécie de passarinho preso na gaiola que entristece porque não consegue voar livre por aí E é sobre este assunto o vídeo de hoje Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural é ser felicidade Quando a gente é criança A gente vem ao mundo como um ser que chegou de outro planeta Exatamente A gente vem de um outro universo O universo espiritual E a gente desce na terra E tem que aprender a viver aqui E os nossos pais Com a maior boa vontade do mundo São os nossos primeiros professores E eles nos ensinam Como é que é ser um ser humano O que a gente tem que fazer Para viver em sociedade E todo esse ensinamento Vem para nós Da mesma maneira que a gente educa um bichinho Da mesma maneira Que a gente adestra Um cachorrinho Para ele não fazer sujeira dentro de casa Fazer só lá fora Etc Assim Nós somos adestrados Educados, né? A gente usa outra palavra Mas é uma espécie de adestramento Então Aquele serzinho selvagem Que nós somos Quando a gente chega do mundo espiritual Vai lentamente Sendo acomodado As regras Da existência humana E eu já falei sobre isso aqui Em outros vídeos, né? Quem chama esse processo de adestramento É o Dom Miguel Ruiz No livro dele Os Quatro Compromissos Ele diz isso Nós todos fomos adestrados Através de recompensa Atenção Carinho Amor Elogios E castigo Castigo moral Ou castigo físico E é assim E a gente educa Os nossos filhos Até hoje Desse jeito E não tem Muito o que fazer Porque a gente precisa Pegar esse ser Que veio de outro planeta E de alguma maneira Ajustá-lo A vida social No planeta Terra Tudo bem? Todos sujeitos a isso A grande questão É que Todas essas regras Que nós somos submetidos Enquanto crianças E depois Na escola E depois Em todos os grupos sociais Que a gente faz parte Como Os clubes As igrejas Os grupos E tudo mais Que a gente foi fazendo parte Na nossa vida Foi fazendo a mesma coisa Com a gente Todos os grupos sociais Fazem isso Eles nos dizem O que é certo E o que é errado O que é um bom comportamento O que é um mau comportamento Pensa você Pensa você Nos exemplos Da sua vida Os grupos Que você Pertenceu Sua própria família Sua escola Seu grupo de amigos E ali Tinha um grupo De regras Que você tinha que seguir Para se ajustar Dentro do grupo O que acaba acontecendo Ao longo da nossa vida É que todas Essas regras Que a princípio Vinham de fora E colocavam O nosso passarinho selvagem Dentro de uma gaiola De certo tipo De comportamento Todas essas regras Que vinham de fora Aos poucos Começam a acontecer Dentro da gente mesmo E a gente cria Dentro de nós Um conjunto de regras E aquela voz autoritária Que quando a gente Era criança Vinha de fora Vinha do pai Da mãe Do professor A gente não precisa mais Porque a gente tem Essa voz autoritária Dentro da nossa cabeça Uma voz autoritária Que funciona como Um juiz Um pai muito severo Que diz para a gente O que a gente deve fazer E o que não deve Como deve se comportar E como não deve O que está certo E o que está errado É claro Que tem situações Que são óbvias A gente sabe Que não é um comportamento Social adequado A gente pegar as coisas Dos outros E levar embora Para a gente A gente tem uma regra social Que é o conceito De posse As coisas dos outros São dos outros As suas São as suas Então a gente tem lá Um dos princípios Não roubar E assim por diante Então algumas regras São meio óbvias Para a gente conseguir Viver em sociedade De uma maneira harmônica Mas a questão É que com o tempo Esse juiz interno Essa voz autoritária Dentro de nós A gente com a gente mesmo Vai ficando tão forte Que a gente aprisiona O nosso passarinho A gente aprisiona Esse ser Que nós somos Esse bichinho selvagem Livre Dentro de uma gaiola interna Então Esse vídeo aqui É só para te ajudar A pensar um pouco Só para a gente pensar junto Em que situação Que está Esse bichinho selvagem Dentro de mim E de que forma Eu posso libertá-lo Um pouco mais Todos os nossos Condicionamentos São barras Dessa gaiola Todos eles Coisa simples O jeito que você Escova os seus dentes Então você pega A escova Põe a pasta ali Escova assim E todos os dias Você faz Deste jeito Isso é um condicionamento Como é que a gente Se liberta Dos condicionamentos? A gente põe Atenção neles Põe a nossa consciência E toma a decisão De fazer um pouquinho Diferente Então se Todos os dias Você escova os dentes Com a mão direita Experimenta Escovar com a mão esquerda E veja o que acontece Se todos os dias Você cumprimenta as pessoas Com Oi, bom dia E isso é automático Experimenta Pôr atenção Olha nos olhos Da pessoa E ao invés de dizer Bom dia Diga O dia está lindo Não está? Coisas assim Muito simples E essas poucas medidas De consciência Naquilo que Para você é automático Pode fazer uma grande Diferença na sua saúde Por quê? Porque esse passarinho Esse bichinho Preso na gaiola Às vezes Fica muito triste E morre E quando a gente Começa Pouco a pouco Através da nossa consciência A soltar Uma pequena barra Dessa gaiola A liberdade Começa a entrar Dentro da gente O bichinho Respira Fica mais feliz E isso certamente É um passo Para uma boa saúde E eu quero Antes de terminar o vídeo Te fazer um convite De algo que está acontecendo Esta semana Esta semana Do dia 20 Ao dia 27 de abril De 2020 Eu estou lançando Quatro vídeos São quatro vídeo-aulas Exclusivas A respeito Da paz interior Com essas aulas Eu pretendo te ensinar Como estar em paz Dentro de você Independentemente Do que esteja acontecendo A sua volta Então Se você quer assistir A essas aulas Basta clicar no link Que está aqui No descritivo do vídeo E a gente Tem mais conteúdo Para você lá E se você gostou Do vídeo Deixe um gostei Para mim E deixe um comentário Também Para você Um beijo E deixe um comentário 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 Legenda Adriana Zanotto